Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vou ensinar hoje um sorvete, tá bom, gente? Pessoal, agora eu vou separar a rema da clara, né? Eu vou... A clara aqui... E a gema aqui no liquidificador, viu, gente? É quatro gemas, quatro claras. Se tiver estragado, não estragar toda a receita, né? Agora eu vou colocar a clara aqui, porque eu vou bater de uma lata de leite condensado, já tá aqui no pó. Esse condensado, ó, o leite condensado é caseiro, eu que fiz. Aqui tem 500 ml de leite, vou colocar aqui também. Duas colheres de amido de milho. Tem que ter bem, porque eu não colei a gema, viu, gente? Quando não coa a gema, tem que bater muito. Agora eu vou desligar, pessoal, já tá bom. Bati bastante, viu? Eu já cheirei aqui, não tem cheiro de ovo. Eu vou colocar nessa panela, vou cozinhar. Pessoal, já tá assim, o creme que tá bom. Agora eu vou deixar esfriar e vou fazer a outra parte, viu, gente? Deixar esfriar. Vou pôr aqui pra esfriar. Pessoal, eu vou colocar aqui na... Eu vou fazer a calda aqui mesmo, na forma. Eu vou colocar 100 ml de leite. E 3 colheres de chocolate. Coloquei... É... Chocolatado, né? Já vem com açúcar, então... Não precisa colocar mais. Aí eu vou colocar a calda aqui. Aí eu vou colocar a calda aqui. Escuro, né? Bem aqui. Tinha que ter que ser clarinho. Pessoal, eu fiz aqui. Eu fiz... Ó, eu fiz na forno. Então... Vou deixar aqui de lado, que eu vou fazer a outra etapa. Aqui tá as quatro claras. Eu vou bater agora, em neve. Vou bater bem, viu, gente? Pessoal, eu bati bem, é claro. Eu vou... Colocar assim, fazer assim. Pra bater melhor. Vou bater mais um pouquinho. Agora, pessoal, eu bati a clara. Agora eu vou... Não, eu vou ter tata. Ah, esse sorvete é muito bom. Agora... Eu vou bater colocando creme de leite, viu? Não, eu vou... Não, eu vou bater. Não, eu vou bater. Eu vou bater. Vamos lá. Pessoal, eu vou colocar uma colher rasa de mulsificante. Agora eu vou bater. Não quer ir mais bater agora? Vou pegar e vou colocar o creme na forma. Aqui está a forma com o chocolate. Aqui está a mulsura. Vou acertar aqui. Esse sorvete é muito bom. Era para colocar baumilha, uma gota de baumilha. Mas como eu esqueci de comprar, mas se vocês quiserem colocar, podem colocar. É da hora. Agora eu vou colocar no freezer. Pessoal, já está pronto. Eu deixei por três horas no congelador. Agora eu vou retirar. Eu vou passar um pouquinho embaixo. Embaixo. Cadê um para você? Aqui. Está aqui. Agora eu vou provar. Está mostrando a você? Sim, pessoal. Muito bom esse sorvete, viu gente? Cremosíssimo. Fácil que vocês vão.